Oi gente, me mostrou uma comprinha na Amazon pra vocês. Eu comprei essas três escovas de palha de aço pra poder arrear a panela. É só colocar na fradeira e aí vocês podem fazer seco ou molhando. Eu indico vocês a molharem e botarem detergente pra ver como é que fica. Eu já botei na fradeira, ó, e eu fiz seco. Aí ficou assim, aí sai esse pozinho, ó. Depois é só jogar fora e continuar. Ah, o resultado foi esse. Ficou assim, né? E depois eu dei mais uma aliadinha com uma outra esponja de aço que eu tinha aqui. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo o que vocês acharam, se deu certo pra vocês. Se não, se inscreva no canal e me siga no Instagram que eu dou várias de quinhas mares. Beijo! Tchau!